E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. O negócio é o seguinte, mano. Eu gravei um vídeo aqui no canal, aonde eu tava tentando vender a minha Amarok. E galera, nesse vídeo que eu fiz tentando vender a minha Amarok, eu recebi um cara aqui na minha casa. E esse cara, ele veio pra olhar a caminhonete e comprar ela. Só que, mano, eu não percebi uma coisa. Eu fui perceber uma coisa que o meu editor me falou depois que tudo aconteceu. Que foi do cara ter roubado alguma coisa aqui na minha casa. Eu, tipo, ainda tô tentando descobrir o que que foi. Eu não sei o que que foi que sumiu aqui de casa. E enquanto meu editor tava trabalhando nesse vídeo aí, ele notou que esse cara que veio comprar a caminhonete entrou dentro de casa, enquanto eu procurava o manual dela que ele me pediu. E ele saiu guardando alguma coisa dentro da calça ou dentro da blusa. Não deu pra entender muito bem. E, tipo assim, eu não faço ideia do que pode ser. Eu vou mostrar ali pra vocês o lugar que possivelmente ele entrou. Vocês vão ver que, tipo assim, fica um pouco difícil eu saber o que que foi que ele pegou. E se ele pegou, né? Tipo, se era dele e tal. Porque, mano, vou falar da verdade. Parecia ser uma arma, tá ligado? Parecia ser uma arma. E eu não sei se era uma arma dele ou se era uma arma minha. Eu sei que, assim, eu tava tentando vender a caminhonete pra ele aqui fora, né? E eu subi por aqui pra ir lá buscar o manual dela. Quando, de repente, ele entrou, mano, por essa porta aqui, né? Eu acho que ele entrou nessa porta. Ou ele foi pra cá, que aqui, tipo, não tem nada. Aqui, tipo, não tem nada. Esses armários estão todos assim, ó, vazios. Ó, aqui tem um banheiro, né? Permitido apenas pra mulheres? Não, é pra todo mundo. Porém, não tem nada nesse banheiro. Agora, aonde tem alguma coisa que ele poderia levar aqui da minha casa? Que é aqui, nesse quartinho. Que tem várias coisinhas minhas, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá ligado? Tem aqui um pedaço da Amarok, né? Um pedaço que ele tava lá implicando comigo, né? Uma placa aqui de parabenização de 10 milhões de inscritos, que eu ganhei da Zomo, né? Aqui é uma placa aqui com o meu nome, né? Que eu ganhei faz um tempo. Outra placa, 021. Aqui, essência de narguile. Aqui, mais coisa de narguile. Carvão de narguile. Capacete, né? Ó, carrinho ali a gasolina. Airsoft, capacetinha ali, outro capacete. Mochila, manguerinha de narguile. Só tranqueira tem aqui, na verdade, né? Vamos ser sinceros. Uma caixinha de som estragada. Essa aqui já fez história, mas tá estragada. E é isso que tem aqui, tá ligado? Ó. Ahn... Pera aí. Pera aí, rapaziada. Acho que eu notei que tá faltando alguma coisa aqui. Mano, eu tenho uma Airsoft preta. Uma Airsoft... É elétrica? Não sei. Não lembro. É uma pistola. Ela tava por aqui. Ela tava junto com a outra. Junto com a AUG ali. Será, rapaziada? Parece que tá um espaço vazio aqui. Ou aqui. Ou aqui, tá ligado? Pode ser que sim, mano. Vou dar uma olhada agora, então. No vídeo, né? Pra mim ver junto com vocês. É um momento, assim, em que eu descobri que ele entrou aqui e pegou alguma coisa. Na hora que ele saiu por essa porta aqui, ele saiu guardando alguma coisa dentro da roupa. E, tipo, não dá pra saber muito bem, né? Porque não tem câmera ali. Eu não tava gravando aqui pra dentro. Então, acaba ficando meio confuso. Meio perdido aí. Tipo, acusar, né? Ele ter pegado alguma coisa. Mas me parece que sim. Vamos dar uma olhada no vídeo. E vocês me ajudam a tentar descobrir aí se realmente foi uma arma. Se foi minha Airsoft. Se era uma arma dele. Não sei. Acho que se fosse uma arma dele, ele teria usado. Ele teria me assaltado. Mas não foi o que aconteceu, graças a Deus. Então, eu vou ter que dar uma olhada no vídeo. E vocês vão me ajudar aqui a confirmar. Vem cá. Ó, rapaziada. Eu já vou aqui pra parte em que eu tô mostrando a caminhonete pra ele. E vamos ver como que tudo isso aconteceu. Olha lá. Ele tá vendo a parte de dentro. Batida assim. Ela nunca foi batida. Não, só essa questão aqui do estacionamento mesmo que pegou aqui. Mas bater, não. Bater, não. Tá vendo a caminhonete. Vamos fechar ela aí, ó. É aquele valor mesmo que você passeou lá? 130. 130. É a FIP, né? Olha aí. Tá na FIP aí. Já se liga. Vamos fechar assim. Mano, até o momento parece que ele tá interessadaço na caminhonete. Deixa eu te perguntar na caminhonete. Dá uma olhada. O manual. Eu pego o manual, tá ligado? Da caminhonete, você diz? É o manual da caminhonete. Deixa eu pegar aqui. Acho que tá no porta-lu... Ó, eu jurava que esse manual ele tava no porta-luva da caminhonete. Sabe? Mas eu lembro que outro dia eu tirei pra pegar e levar algumas coisas dentro do carro pra mim viajar. E por isso eu acabei guardando lá na casa da minha mãe. E não aqui na casa de gravação, né? E não tava ali no porta-luva. Ó a luva, hein? Se liga, mano. O porta-luva. Ai, cara. Mas não tá aqui, velho. Eu acho que tá lá dentro. Você espera um pouquinho? Eu pego lá. Um pouquinho eu vou lá pegar ali. Rapidão. Corri lá em cima, né? E ele ficou ali. Em volta da caminhonete. Ficou olhando. E ele foi pra dentro. Foi... Ó, olha que estranho, mano. É óbvio que ele fez alguma coisa, mano. Olha, ele entrou no quartinho. A porta tava aberta. Deixada a porta aberta ali do quartinho. Ele saiu já. Ó, não dá pra saber o que que é direito, mano. Parece ser airsoft, mano. Eu guardo na zorba, mano. Guardo dentro da cueca, rapaziada. Foi um momento aí que meu editor e eu descobrimos aí que ele tinha roubado. Porque ele fez isso. Entrou lá dentro. Foi muito rápido. Foi coisa de segundos. Só um pouquinho, tá? Tô procurando aqui. Ó, eu não achei. Não achava o manual. Aí... Nesse tempo eu avisei ele. E ele já tinha entrado, já tinha saído. Foi muito rápido. Sabe? Ó. Tá olhando. Não sei se a intenção dele já era roubar alguma coisa em casa. Vé. Viu? Acho que tá lá na casa da minha mãe, mano. Mas se você quiser, eu busco lá. Porque assim, ó, rapaziada. Vocês vão notar que após ele ver que eu não tô ali com o manual da camionete pra entregar na mão dele. Ele começa a agir de uma forma estranha, né? Ele começa, tipo, a pular pra trás da venda ali, né? Da compra que ele vai fazer da camionete. Então, eu chego muito esquisito isso. Eu vou ver, é louco. Por causa de um manual, velho. Tipo, o manual, se é o caso, ele precisa de um manual pra entender como é que funciona a camionete. Como que usa as coisas dela. Eu poderia muito bem comprar um manual novo pra ele. Vocês não acham? Tipo, é o que eu acho. Ah, mãe. Vai lá. Achei que tava aqui, eu tirei do porta-luva ali. Eu achei que eu tinha deixado aqui, mas não tá aqui. Tá lá na minha mãe. Quer ir lá buscar comigo? Ah, não, mãe. Mas é o seguinte. Abre lá pra mim que eu vou deixar aqui, não vai lá não. Mas por quê? O postavo falou que ia ficar com a camionete. Não, mas tá lá na minha mãe, não tá aqui, só isso. Galera, era mais fácil ele reclamar por conta do paralama ali, que tá faltando a asinha do paralama, do que por conta do manual. Manual, sei lá, a gente daria um jeito, compraria outro. Deve ter um manual pra vender. Deve ter na própria concessionária da Volkswagen, que é a fabricante aí da Amarok. Eu não vejo motivo pra ele ter desistido assim, simplesmente por conta do manual. Isso aí ficou muito estranho na hora. Eu falei, poxa, mano, mas como assim, né? Tipo, do nada faltou um manual e o cara não gostar mais da camionete por conta disso. Muito estranho, só que nem fez sentido, né? Vendo esse vídeo. Porque, ao meu ver, se ele roubou alguma coisa, que é o que parece que ele fez, porque ele entrou ali, mano, muito suspeito. O jeito que ele entrou observando os lados, o jeito que ele entrou andando, a velocidade em que ele entrou e saiu, né? Então ele foi dentro de um quartinho que tem diversas coisinhas pequenas ali, mas existem coisinhas ali, por exemplo, o Mersoft, né? Carrinho de controle remoto, né? Ele entrou e saiu muito rápido, sabe? Tipo, parece até que ele pegou a primeira coisa que ele viu na reta, passou a mão e saiu pra fora, né? Porque ele sabia que eu tava pra descer. Que eu fui lá buscar um manual, que eu poderia descer rapidão, né? Vamos ver como que ele termina a conversa comigo. Mas eu pego lá pra ti, pô. Não, mas isso aí eu te mostrei, foi o começo de mostrar, é só o manual tem. Ô, louco. Estão vendo, rapaziada? Não, pô, vamos ficar com o manual. Não quero. Manual. Não, mas isso aqui eu te falei, já te falei. Isso aqui eu já te falei lá por mensagem. Como você me dá uma dessa? Eu venho de longe, minha carmanete chega aqui, nem o manual você tem. Vamos deixar quieto, pode abrir lá que eu me mando. Tá vendo, galera? Tô que tá, então. Que zoado, mano. Muito zoado, tio. Tem a ver o manual? Muito zoado. Manual, se quiser eu compro um pra você. Olha lá, eu ainda ofereci, né? Ô, louco. Mano, complicado, viu, rapaziada? Sério, mano. Eu não sei o que vocês acham aí a respeito disso. Eu sei que eu achei que eu deveria gravar esse vídeo aqui pra vocês, né? Pra representar aí a minha opinião sobre isso aí que aconteceu. Afinal, eu não tinha visto durante a venda ali da camionete, tentativa de eu vender a camionete. Eu não tinha visto. Eu simplesmente fui, tentei vender, coloquei as câmeras ali escondidas pra gravar. E não deu certo, terminei o vídeo e fui fazer outra coisa. Já logo em seguida, taquei o vídeo na mão do editor e vai, marcha na boneca. E aí, mano, ele me avisa, me manda um WhatsApp falando, ó, mas aconteceu uma parada estranha. Tô achando que o cara roubou alguma coisa aí dentro da sua casa. Nada que ele falou isso, eu fiquei em choque, né? Então, eu achei que eu deveria mostrar isso aqui pra vocês em detalhes, né? Da forma em que eu vejo, pra tentar entender também aí a opinião de vocês a respeito disso. Bom, é isso, rapaziada. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Infelizmente, um vídeo muito chato, né? Eu acho que foi Airsoft. Eu vou confirmar e, de repente, eu aviso vocês. Eu vou tentar também falar com ele de novo, né? Ele não tinha foto no WhatsApp, né? E ainda não tem. Do mesmo jeito, ele não mudou nada. E, tipo, vou tentar falar com ele. Vamos ver se ele, sei lá, me bloqueou ou não. Porque, realmente, o que aconteceu aqui tá muito esquisito, não é verdade? Bom, é isso. Vou ensinar esse vídeo por aqui, um vídeo chato. Um vídeo que eu não tô nada contente em gravar. Amanhã, eu tô de volta aí, meio-dia, seis horas da tarde. Tem outro vídeo aqui no canal, então fica ligado. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até amanhã. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau.